Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meninas e meninos, eu parei de ler. Ô meu Deus do céu! Como assim Mari? Gente, eu parei de ler uma época, fiquei uns dois meses, uma época recente né gente, lógico. Fiquei uns dois meses sem ler, gente, eu não tinha vontade de ler. Eu pegava um livro, Matheusinho, abria, começava a ler, não, passava pra outro, trocava no Kindle, ia pro Wattpad. Gente, eu fiquei dois meses, não foi Matheus? Foi, foi mesmo. Tentei ler livro de autoajuda, gente, eu não consegui, eu não sei porquê. Eu parei de ler esse tempo e fiquei desorientada. Aí nesse meio tempo eu viciei em, o que Matheus? Documentários na Netflix. Ah, eu ia falar isso. Gente, eu assisti tanto documentário na Netflix, depois vou fazer um vídeo pra vocês indicando os melhores, tá? Aí gente, eu tô assim gente. Meninas e meninos, antes da Mari continuar, eu duvido que vocês adivinhem o que que é essa coisinha fofinha aí na frente de vocês gosta. Qual o tipo de documentário que ela gosta? Então, então vamos lá. Gente, aí, eu tô assim, eu falei com o Matheus, Matheus, meu Deus, o que eu vou fazer? O nosso canal é de livro, né? Sim. Eu não posso perder a vontade de ler, meu Deus, o que que eu faço? Eu fiquei preocupada, Matheus, de sério mesmo. Aí tentava ler de todo jeito, mas não conseguia, gente. Sabe quando nada te atrai? Sim. Aí, dois meses depois, o que que acontece? O que? Eu li um livro no Wattpad, depois que eu li esse livro, a vontade voltou, sabe assim, derramou aquele caminhão de vontade? Sim. O livro é assim, o livro é maravilhoso, é espetacular. Deixa eu ver se eu vou indicar ele pra vocês aqui. Vou, vou, no final do vídeo eu vou falar o nome do livro pra vocês. Aí, o que que eu fazia? Aí, gente, nesse período eu dei dicas, eu dava dicas de livros que eu começava a ler, por exemplo, ia até a metade, gostava, mas como eu tava com aquela... Desgosto? Eu não sei, eu não sei classificar, eu acho que isso tudo é época, né? Eu já vi muito, muito youtuber falando que deixou, perdeu a vontade de ler um tempo, né, Matheus? Sim. Graças a Deus, com o meu, durou menos de dois meses, gente. Mas eu li esse mesmo, na marra, sabe? Ah, tá. Eu li assim, arrastada, não queria ler de jeito. Aí, fiquei preocupada, falei, será que eu vou ter que o psicólogo saber o que que é que me traumatizou tanto assim? Ô, meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu, não. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu li esse livro no iPad, né, Matheusinho? Sim. Minha vontade voltou assim, agora eu tô assim, tô demorando novamente. Agora eu tô tendo que conciliar ler com escrever, né, Mar? E assistir sério também. E assistir sério. Mas sério eu assisto no final de semana, né? Eu divido bem. Isso. Então, pra gente poder escrever bem, você tem que ler muito, né, Matheusinho? Sim. Uma pessoa que não lê muito, não consegue escrever, porque não tem ideia minha. É. Né? E aí, meninas e meninos, eu coloquei no meu Kindle, fui lá, fiz uma celebra, escolhi a dedo. Todo o meu achando, ô bárbaro, tô querendo ler, tô doida pra ler, né? Li a sinopse, as que me atraíam, as que me chamou atenção. Eu separei e coloquei no meu Kindle. Eu vou mostrar pra vocês quais são, tá? Então, vamos lá. Primeiro, primeiro livro que eu quero ler, gente, pós-ressaca literária prolongada, é esse aqui, ó. Juliana Barbosa, o Viúvo de Dober. Esse livro que eu tô doidinha pra ler. Tem 309 páginas. E a autora é uma pessoa super hiper-educada, eu gosto muito dela. Outro livro que eu quero ler, é esse aqui, ó. Jás Silva, Alexander Garrett, 121 páginas curtinhas. Esse é o único dela que eu lia, já li todos. Ela é uma autora excepcional. O outro é esse aqui, ó, gente. Stefania de Castro, Uma Nova Chance para o Amor. 225 páginas. Lembrando a vocês que esse aqui eu separei pra me ler, tá, gente? Posso ressaca, né, Matheus? Sim. Tem que salientar, porque eu tô muito feliz, gente. De poder entrar na massa e falar, ó, bai, eu quero isso. Ficar doida de novo, sabe? Sim, 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 sim. E demorar trocentos anos pra poder escolher 10 pra pôr não sei o quê. Próximo, gente, é esse aqui, ó. Elizabeth Bezerra, Dúvidas, se ouve em placar. Livro 3. Eu li o 1 e 2, é maravilhoso. Recomendo demais. Tem resenha aqui no canal, tem dicas. Esse livro 3 aqui tem 15 e 43 páginas. Próximo é esse aqui, gente, ó. Mari Salles. Decisão perfeita. A capa é linda, 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 linda. Tem 319 páginas. Esse eu quero muito. Depois eu vou maratonar Mari Salles. Próximo é esse aqui, gente, ó. Da minha amiga Cristina King. Dançando para você. 866 páginas. Ela gosta de escrever calha massa, minha amiga. E é bom que eu gosto mais... Você. Eu gosto mais desses livros grandão, porque esses livros é grandão. Você prende, né, na história? Prende. Mas tem uma desvantagem, se você não gostar também, né? É. Ah, mas se não gostar, você para, né? Mas geralmente, eu acho que uma pessoa que escreveu 800 páginas, ela tem que ter muita criatividade, né? Tem, nossa. Os que eu li que tinham esse tanto de páginas, eu gostei. Tem, tem. Os meus não passam de 360. Gente, eu não passo de 62 mil, no máximo 70 mil palavras. Explotando. E eu sei, Matheus. Ah, eu chego nos 80. Você chegou nos 100, não já, Marcos? Não, eu cheguei em 88. Foi a maior. Mas é muito difícil passar disso, não é? Não? É muito difícil. Então, para você escrever um livro de 800 páginas, você tem que ter uma criatividade lá no céu, né? Próximo é esse aqui, gente, ó. Minha amiga querida, que eu amo, que eu gosto demais. É a Jactar. A Prometida. O Romance da Máfia. Esse eu ainda não li dela, mas já li todos, tá? Próximo é esse aqui, gente, ó. Lucifós. Inesperada Tentação. O livro dela tem 294 páginas. Eu amo os livros dessa altura. A próxima é esse aqui, ó. Anichal, Máfia Calabresa. Calabresa. Calabresa? Ó. É o nome. 299 páginas. Eu gosto muito dos livros dela também. E ela é uma pessoa extremamente educada. O próximo é esse aqui, gente, ó. Matheus Mendes, o cara de Tartxolim. Amor doentinho, não é? Amor doentinho. Gente, eu tô lendo nesse... Eu vou ler esse livro do Matheus, né? Ele me pediu pra me ler. Pra me poder, é... Sabe aqui os livros da gente, meu mesmo? Eu faço assim, gente. Eu sempre leio, né? Pra ver se tem algum erro, né, Matheus? Sim. Porque às vezes, gente, a revisora é excelente, passa batido. A gente lê de novo, passa batido. Porque é assim, eu passo o livro pra minha revisora amada, a Carla Santos. Ela revisa, me manda e eu reviso de novo. É. Né? A gente posta na Amazon. Sim. E de vez em quando eu pego os meus livros, eu mesmo dou uma lida. E ainda vem erro, né, Matheus? Ainda consigo achar algum erro. Então, o Matheus pediu pra eu poder ler esse livro pra eu poder ver se tem algum erro. Mas eu acho que não tem, não. Então, esse aqui tá na minha lista. Depois vocês leem. Fala pra elas como é que é. É assim, meninos e meninos. Esse, o Valentim, que é o protagonista da história, né? Ele é apaixonado. Ele viveu uma infância muito sofrida e apaixona por uma feiticeira. Só que aí, no meio do livro, acontece uma coisa com essa feiticeira que deixa ele maluco. Aí ele fica louco e quer matar todo mundo, entendeu? Só que aí, no percurso, ele descobre uma coisa que vai fazer ele voltar atrás. Não, o ruim dele, você não tem como ficar com raiva, não. Eu, pelo menos, eu acho que não fica, né? Ele quer de mim igual o Irã Reis. Irã Reis. Sou apaixonada com esse homem, gente. Eu quero pôr ele num potinho. Mesmo ele ter sido um carrascão, ter sido rebeldinho, eu amo o Irã Reis. Vou pôr ele num potinho. Meninos e meninos. Passa o pano de chão pra ele mesmo. Ele merece a redenção. Hoje ele sofreu demais, me pouca. É o seu amigo que tá aí do lado. Quem? Uai, quem que você acha? Irã Reis. Não, é do outro lado. Meninos e meninos, vocês que estão assistindo o vídeo, vocês não sabem quem é. Tá aí do lado, seu lado. Eu quero o Irã Reis aqui, vir fazendo companhia, tá? Vou pôr ele aqui. Beleza. Tá certo? É, sim. Irã Reis. Bom, gente, então é isso. Agora, o Prometido. Promessa é dívida, né? Sim. O livro que me tirou da ressaca literária. Eu vou fazer uma resenha dele no canal depois. Maravilhoso, gente. Eu recomendo demais. O Preço da Traição. 46 capítulos. Da cota tem o casamento de seus sonhos. Um marido atencioso e apaixonado. Estabilidade financeira e satisfação profissional. Tudo ok. Até que certo dia, ao descobrir um deslize de seu marido, ela vê seu casamento se despedaçar em inúmeros pedaços. E não sabe como agir ou reagir. Ela que sempre acreditou amá-lo e confiou cegamente em sua lealdade. Vê essa segurança se quebrar com o completo ao descobrir o terrível segredo que seu marido, companheiro, guardava dela. Gente, é um livro que tem traição. Tá falando aqui, né? Eu nunca na minha vida li um livro de traição que eu gostasse. Olha, pra você ver. Gente, você apaixona com o cara de uma forma, apesar de ter cometido o deslize? Vocês vão ver o porquê, gente. É uma coisa assim... Gente... Eu não acredito. Não, não dá. Esse homem é perfeito. Ele é maravilhoso. Gente, lê esse livro. Tá no iPad completinho. Lê ele. Esse aqui que me tirou da ressaca. Pra vocês terem uma noção. Foi esse aqui que tem. Não, então o livro é bom. É maravilhoso. É um livro assim que o cara trai. Mas você não fica com raiva dele? Ué, mas como assim? Ah, mas você vai ter que ler pra você saber porquê. Porque eu odeio livro que tem traição, gente. Não, eu detesto, né? Eu não? A hora que começo a ler traição, sinceramente... Sim. Eu leio pra poder ver o cara se arrebentar todo. E a mulher mandar catar pouquinho. É isso aí. Então é isso, meninas e meninos. Parei de ler, mas voltei a ler de novo. Agora, agora, agora. Sabe quando você fica um tempo no deserto sem água? Quando você vê água, você quer beber... Quero beber tudo, né? É. Tem gás, né? Sinta aí, gente, pra ler. Nossa, eu tô amando ler de volta. Graças a Deus. Tem um monte de dica pra dar pra vocês. Tem livros pra fazer resenha. Esse aqui mesmo merece uma resenha. Esse é o preço da traição merece uma resenha, mano. Olha. Esse é o seu nome. Recadinho, Matheus. Então, meninas e meninos. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aqui nos comentários se vocês têm alguma dica pra Mari. Pra ela voltar a ler com mais força ainda. Não, agora é pra reforçar. Porque agora eu já tô lendo. Já tô lendo. E não se esqueça, meninas e meninos, de seguir a gente nas redes sociais, que é o Spotify, Facebook, Instagram e página na Amazon. Isso aí, Mari. Então é isso, meninas e meninos. Muito obrigada por vocês terem assistido a gente até aqui. Deus abençoe cada um de vocês com toda sorte de bênçãos, né? Sim. Guarda, protege a sua família, né? Sim. E é isso, meninas e meninas. Espero que é pra vocês. Beijinhos e... Bye, bye. Bye. Próximo é esperar o cachorro rato calar. Tá bom, né? Tá bom. Ô, Júlia. Acabou, não põe só a prozinha. Tá. Você quer fazer a prozinha aqui ou lá? Eu sei que chato. Aqui dá pra gravar mais rápido. Ah, vamos aqui mesmo. Vamos aqui mesmo. Tudo certo, filho? Aham. Pode ir. Pode ir. Pode. Oi, amores. Tudo bem com vocês? Peraí. O quê? Vai de novo. Pode ir. Peraí. Apertando esse negócio, acho que eu apertei demais. Puxou um pouquinho aqui. Ó, ó. Ó. É. Fala. Pode ir. Ó. Fecha. Ó. Ó.